O assunto de hoje é sobre ranceníase. A ranceníase é uma das enfermidades mais antigas do mundo. Os primeiros relatos apareceram no século VI a.C. e supõe-se que a enfermidade surgiu no Oriente e atingiu outras partes do mundo por navegadores da época e tribos nômades. A ranceníase é uma doença infectocontagiosa que já foi chamada de lepra a luta pela mudança da terminologia começou com o cientista brasileiro mas foi concretizada através da lei 9.010 em 1995 e a partir disso o termo lepra é considerado pejorativo. A ranceníase é causada pela exposição ao bacilo microbacterium leprae que é o agente etiológico causador da doença ranceníase. Esse patógeno foi identificado como causador da doença por um médico norueguês em 1873. Segundo o site do Ministério da Saúde, o número de casos no Brasil tem reduzido nesses últimos anos mas o Brasil ainda é o segundo no mundo na detecção de casos com 17.979 novos casos registrados em 2020. Você está no canal Script da Enfermagem Aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. A ranceníase afeta os nervos periféricos, a pele, podendo também levar a uma série de incapacidades físicas sendo transmitida pelas vias aéreas superiores por meio de contato com pessoas infectadas sem tratamento com um contato próximo e prolongado. Após o contágio, a ranceníase possui um longo período de incubação que pode levar cerca de 2 a 7 anos para que comece a aparecer os primeiros sinais e sintomas. O diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento. É feito exame físico e teste de sensibilidade térmico, tátil e doloroso e exames laboratoriais específicos para identificar as possíveis áreas e lesões com alterações de sensibilidade ou comprometimento dos nervos periféricos. Para prevenir, é necessário manter a higiene adequada, não deixar de fazer a higienização correta das mãos, diagnóstico precoce e tratamento adequado. E falando em tratamento, o tratamento da ranceníase é feito com a PQT, poliquimioterapia disponibilizado pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E para ter acesso ao tratamento, é necessário procurar uma unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para realizar a avaliação e receber as orientações necessárias. E quais são os sinais e sintomas que podem aparecer na pessoa com ranceníase? Os sinais e sintomas são edema e dores nas articulações, úlceras de pernas e pés, manchas esbranquiçadas ou avermelhadas em qualquer parte do corpo, juntamente com a perda da sensibilidade ou alteração de sensibilidade, diminuição da força muscular das mãos, da face, dos pés, causado pela inflamação dos nervos, dor e sensação de choque, agulhadas ou fisgadas ao longo dos nervos, das pernas e braços, nódulos no corpo, que podem ser avermelhados e dolorosos, sangramento, entupimento, ressecamento e ferida no nariz, sensação de areia nos olhos, ressecamento e visão embaçada. Em caso de diagnóstico confirmado para ranceníase, oriente as pessoas com as quais você mantém contato próximo e regular, como familiares, amigos, colegas de trabalho e procurarem a orientação médica para serem examinados também. Aproveite esse momento para assistir o vídeo sobre janeiro roxo, que falamos sobre a campanha de prevenção à ranceníase. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!